você está ouvindo o fgcast o podcast do portal filmes e games a galera mal franco falando aqui e eu não acredito que tinha um desenho animado dessa porra eu adorava esse desenho com a gente aqui hoje como sempre o meu camarada Leandro Valina cara, Deus não fez rango velho foi o coronel Truman cara, puta que pariu eu adorei essa frase e com a gente o especialista Marcelo Paradela cara, eu não acredito que tinha esse desenho do Rambo e era tão ruim era bom pra caralho o bicho era muito legal e é Troutman Leandro, é Troutman Leandro é, era Troutman não, era tão bom quanto os games do Rambo e dá de ver aquele ninja branco né velho tinha um ninja branco lá, não tinha? aonde você viu ninja branco Leandro? eu vi o filme ontem não, no desenho do ninja não Leandro, isso é comandos em ação cara comandos em ação que tinha um ninja branco mas também tinha um ninja branco no... se bem que o filme do desenho do Rambo copiava comandos em ação né então não duvido que aquela porcaria tinha isso cara, tinha um ninja branco no desenho do Rambo cara, ele pegava jato no desenho velho não velho tinha um cachorro também, não tinha? os heróis dos anos 80 eram tão distorcidos né cara bom, eu acho que já tá claro pra todo mundo que a gente vai falar hoje sobre o grande filme Rambo programado para matar 1982 First Blood né, na verdade o nome do filme original não tem nem Rambo no título muito menos programado para matar mas no Brasil, vocês sabem como é que as aninhas falam cara, First Blood é nome de filme pornô não é cara? primeira vez que a mulher sangue alguma vez nossa olha, veja essa janela de putaria aí foco aqui no cast é por isso que tá dando atraso tá dando problema o cara tá no RedTube velho e pior mesmo porra sangrar que noite a gente volta pra falar tudo de Rambo apenas no primeiro filme logo depois do nosso quadro de e-mails comentadas, twittadas, facebookadas vocês sabem facebookadas? e aí e aí e aí e aí e aí e aí fala Leandro onde é que a gente tá agora? mal, estamos na leitura de e-mail do FGCast 48 X-Men X-Men bombou cara bombou X-Men o filme falamos apenas do primeiro filme se você não ouviu ainda corre lá abaixo que ficou sensacional ou se você vai ver o primeiro filme antes de ver o novo X-Men antes de ver Dias de o Futuro Esquecido reveja os filmes antigos e vai ter vídeo desse novo X-Men vamos fazer um vídeo foda igual a análise do Homem de Aço do Manchete qual é a trás como é que esse filme vai bombar bombou cara, eu fiquei muito feliz teve muitos comentários dessa vez muito comentário fazendo o que eu mais gosto que é continuar a discussão do podcast nos comentários não é só falar pô legal, gostei, um abraço claro, a gente adora esse tipo de comentário também mas é legal que os comentários estavam cheios de informações o pessoal é que é um assunto, né cara que mexe com a galera se você for ver os últimos textos do Homem-Aranha crítica que saiu o podcast vai mexer com os super-heróis, bicho? é uma porrada, meu irmão o pessoal conhece muito cara então tem muita coisa não vai dar pra gente ler todos os meses aqui a gente vai mandar um abraço pro Urbano Leafa pro Cássio Henrique pro Alisson Dutra pra Thaís Samara pro João Pedro o Wellerson Roger o Hugo Oliveira toda essa galera, cara cada um deixou um comentário com, sei lá cinco, seis, sete parágrafos de informações adicionais cara, isso é muito legal o Luan Gomes do Santos também eles colocam lá e o Marcelo Paradela respondeu pro Josia de Mello pro Márcio Início pra Rayana o pessoal vai comentando aí o Marcelo entrou na discussão acrescentou coisas cara, ficou muito bom ficou quase um post quase do tamanho do do cast só de informações da X-Men obrigado mesmo galera continua comentando e mais abraço aqui recebemos um e-mail do Rafael Nascimento o Mauro tá vendo viu o Brinquedo Assassino podcast que a gente gravou do Brinquedo Assassino que a gente tava falando de todos os filmes é podcast antigo podcast 3 e 4 ele tá fazendo a maratona foi lá pra trás o Rafael deu muita informação legal obrigado mesmo Rafael e as facebookada a galera também tá pipocando na nossa fanpage que é facebook.com barra filmes e games é o Aloysio Belinho super abraço pra ele um monte de gente deixando mensagem direto o Anderson Souza que é o colchão magnético grande colchão magnético tá lá curtindo um baita abraço galera tamo na rede social é Google Plus agora também é filmes e games é só entrar lá tamo dando ingresso pro LAN também devido mais tendo sorteio o facebook o twitter o alvanista tamo lá também então corre atrás aí é isso aí muito filme bom saindo muito filme ruim saindo tipo esse novo da escala de Johansson que é ruim e a dica e a dica vamos fazer o seguinte uma ideia nova aqui a galera que também além de fazer sorteio nas redes sociais que não é muito bem visto para as seguidoras nós vamos escolher de vez em quando você que vê um vídeo nosso do Saindo do Cinema compartilha no face tá com a hashtag Saindo do Cinema compartilha com a hashtag não precisa colocar mais nada ah eu gostei compartilha com a hashtag nós vamos escolher de vez em quando vamos ver umas vezes por semana escolha de vez em quando um ou outro vai ganhar um par de ingressos então informa para os seus amigos e compartilha esse vídeo com a hashtag Saindo do Cinema é isso aí Saindo do Cinema que é o nosso vídeo que a gente faz sempre que vai eu e o Leandro vamos juntos no filme a gente sai e começa a gravar no carro as impressões você não conhece ainda nosso canal canal Filmes e Games no Youtube tem um monte de quadro lá e o Saindo do Cinema é o quadro que a gente tá vamos dizer assim promovendo nessa promoçãozinha que a gente tá fazendo então coloca a hashtag deixa lá o vídeo que você mais curtiu do Saindo do Cinema que o Leandro vai escolher alguém e vai dar um par de ingressos é isso aí beleza? bora pro peço vamos lá galera por favor poderia me dizer se Delmar Barry mora aqui ele não está aqui vá para dentro ele é meu amigo e na verdade foi ele quem anotou o endereço está aqui olha pode ver que é a letra dele e foi difícil de encontrar o lugar é a letra dele é como eu disse ele é meu amigo meu nome é John Rambo e nós servemos juntos no Vietnã e eu pensei que ele tivesse falado de mim e eu tenho uma foto junto com ele aqui em algum lugar eu tenho tantas coisas no bolso aqui olha este aqui sou eu este é o Danforth Westmore Bronson Ortega e aqui é o Delmar atrás ele ficou atrás porque era tão alto que podia tomar a foto inteira sabe o Delmar se foi e tá bom e a que horas ele volta ele morreu o que morreu no ano passado morreu como câncer ele trouxe do Vietnã aquela coisa laranja que eles espalharam acabou com a vida dele eu consegui pegá-lo no colo é isso aí galera tamo de volta pra falar de Humble programado para matar do diretor Ted Kotchev que filme esse cara fez Marcelão ele fez aquele com o Gene Hackman de volta para o inferno não ele fez um filme melhor que Humble um morto muito louco exatamente um morto muito louco 1989 um dos filmes mais divertidos dos anos 80 que ainda vai ser pauta do FG Cash puta que lixo cara cada edição eu prometo que vai ser pauta do FG Cash uns 4 filmes né cara caraca vou te falar uma coisa esse é um daqueles filmes do morto se a gente for ver outra vez eu vi outra vez e é muito bom cada vez que eu vejo fica melhor vamos falar de Humble primeiro Marcelão para aquelas criançada que nunca viu o filme ou pelo menos não sabe direito quem é Humble passa uma sinopse resumida para a galera também eu vou ler a sinopse da caixinha tá vamos lá John Humble um veterano da guerra do Vietnã volta aos Estados Unidos e descobre que nada mais é como antes numa viagem à procura de um colega do exército passa por uma cidadezinha que é considerado vagabundo pelo xerife e acaba detido na prisão os guardas atormentam-no sem saber que reavivam situações antes vividas na guerra perseguido pelas lembranças do Vietnã Rambo foge para uma floresta vizinha aumentando a raiva do xerife inicia-se então uma caçada que vai misturar a agressividade e o aprendizado do ex-soldado nos campos de batalha ingredientes explosivos de um confronto final uau hein cara qual o tamanho dessa caixinha cara cara a caixinha da trilogia Rambo vale lembrar que o filme First Blood ele é baseado num livro do mesmo nome do David Morrell que é um livro na verdade o Rambo esse personagem Rambo o livro não era assim para fazer um herói como acabou acontecendo é um drama né é um puta de um dramalhão e isso é muito por causa do Stallone mesmo que acabou virando esse herói né não mas o primeiro esse filme cara é um drama é um drama é que depois a gente viu que o cara está bombado vamos fazer outro isso aí né vamos te acha que Norris né cara não mas é que assim apesar de de ter muita ação no filme obviamente mas ele ainda é um drama porque ele explora algo muito interessante que estava acontecendo na época ele tem uma pegada bem dramática para embora tenha cenas de ação colocadas no meio do filme mas é um assunto sério é uma história de um soldado que mostra como os soldados que vieram do Vietnã vinham sendo tratados pelo povo americano porque tinham dois problemas primeiro eles perderam a guerra e segundo a opinião pública americana estava muito contrária aos soldados entendeu muitos dos veteranos do Vietnã levavam paulada né todo mundo criticava dava porrada então é um drama sério nesse sentido e o livro que o David Morrell escreveu ele escreveu exatamente porque ele estava vendo essa situação e quis estudar como que seria isso o que que está acontecendo com os veteranos de guerra que na verdade é a síndrome pós-traumática de estresse mas tem um esquema lá no filme que ele é citado o John Ramba é citado como um herói de guerra com o decorado e o escambal medalha de honra sim o cara foi um herói um cara desse eu imagino que ele tenha uma bela de uma mesadinha do governo dos Estados Unidos ele não ia ser um fugido geralmente esses caras voltam e te vira cara não é vou ficar dando grana pra você voltou você foi cumprir sua você cumpriu com a sua obrigação não tinha uma pensão alguma coisa assim mesmo porque ele não está aleijado nem nada e eles eram draftados ele era ele não é não é voluntário você era convocado pra servir até o Vietnã os caras eram convocados agora não agora é voluntário mas até o Vietnã eles eram escolhidos pra ir pra guerra mesmo então eles eram obrigados a servir vai pra guerra mas se o cara tivesse algum ferimento alguma coisa ficasse aleijado que nem aquele cara do Forrest Gump lá eu imagino que ele ganha uma pensãozinha de fome do governo é uma pensãozinha bem vagabana lembra dos filmes que vocês viram do Nascido 4 de Julio lembra do Forrest Gump isso a única diferença é que ele mencionou que o Sylvester Stallone era um puta de um herói então eu imaginei que ele era realmente um herói nacional mas não é nada disso é não foi muito herói até porque a guerra foi perdida né cara o Troutman tava enchendo a bola dele à toa não e outra coisa você leva um tiro você ganha a medalha né você mata 55 você não ganha nada é então tem uma tem uma série de coisas ali vamos falar desse programado para matar aí do título cara quem programou esse cara programou muito mal né porque a contagem de mortes do filme é um tem uma pessoa que morre no ramo e ainda assim não foi ele que matou né o cara caiu do helicóptero aí vamos todos vamos ter que mexer em duas coisas né o livro e o filme né porque no livro ele realmente passa por esse estresse e ele pira no livro ele pira ele sai matando mata civil mata policial ele cai matando e o final do livro é um embate entre ele ou o xerife e o coronel Troutman você vai dar spoiler já? mas eu tô falando no final do livro não do filme do livro tá bom galera spoiler do livro só uma coisa então o livro ele é vilão porque no filme ele não é vilão ele é um não é que é um vilão ele é um anti-herói ele é um uma vítima mas é mas quando ele pira ele começa a matar todo mundo entendeu é tipo ele vai anda e sai dando tiro em policial sai dando tiro em meio o que que acontece ele troca tiros com o xerife né o xerife morre e ele tá ferido já mortalmente e o Troutman dá um tiro de misericórdia estoura a cabeça dele a informação que eu peguei é que no livro ele se suicida não ele se suicida no final alternativo no final que era pro filme eu vi a informação de que no livro ele se matava mas tudo bem se é o Troutman que mata ele no livro dá na mesma o filme tava em projeto o livro foi lançado em 72 entendeu tem 10 anos que o livro tinha sido lançado o filme passou um bom tempo em projeto em vários estúdios e vamos resumindo muito quando chegou na vez de fazer mesmo o filme o Stallone e os roteiros estavam mexendo a ideia foi o Stallone até virou eu tenho uma ideia o Rambo não mata ninguém você tá lá pro céu cara porque veja bem queira ou não por mais que a gente curta o filme tem ação você vai ver que cara tá certo o xerife provocou encheu o saco dele mas o cara pirou entendeu o cara pira eu costumo dizer que esse filme é um grande mal entendido porque o xerife tava na dele o Stallone tava na dele e aí faltou um pouco de diálogo entre os dois e deu a merda toda faltou aquela conversa de táxi sabe quando você entra no táxi e o cara fala tudo bom e aí como é que vai e daí o Rambo dele fala então cara vim do exército aqui eu fui ver um amigo morreu pô tá que merda sabe faltou a conversa de táxi faltou o bate papo porque o cara botou ele pra fora da cidade ele falou a gente não quer vagabundo aqui tchau o Stallone voltou andando ao invés dele explicar não peraí eu vou tomar um café depois eu vou embora beleza agora me diz uma coisa que eu tenho dúvida que o Marcelo pode me explicar na minha cabeça o Rambo ele se baseou o Stallone se baseou em no 2 e no 3 né como assim como é que ele se baseou no 2 e no 3 pra fazer o 1 não não pra fazer o 2 e o 3 quando ele pegou o livro ele falou eu não quero matar esse cara porque eu ainda acho que eu vou fazer um 2 e um 3 e vou seguir o esquema Braddock entendeu por isso que a minha ideia acho que ele não quis matar o cara porque ele podia transformar o cara em um puta de herói você acha que o Stallone pagava pau pro Braddock nessa época é o Braddock de Knorr's não é o inverso é eu pensava porque a gente teve o que a gente teve comando pra matar que tem um puta no FGCast foda que a gente fizemos tem vários filmes o Schwarzer é rei é embatido não não eu vou te falar uma coisa eu adoro Stallone muito mais que o Schwarzer mas esse não é o melhor filme do Stallone pra mim não, longe disso e outra o Rambo 1 o cara não faz o Rambo 1 ah não vou matar porque pode ter o 2 ou 3 não ele decidiu não matar porque ele queria que o Rambo fosse um herói não fosse tão maluco assim exatamente você tem um problemão com o personagem Rambo do livro porque ele mata civis ele vira uma ameaça e uma ameaça dessas tem que ser a batida não tem conversa não tem conversa mesmo que o policial tenha sido um babaca não justifica aliás não justifica nem o que o Rambo faz no primeiro filme vamos ser bem sinceros inclusive o Al Pacino tava cotado pra fazer esse papel e ele não quis justamente porque tava aliviando muito ele queria que fosse mais maluco cara entendeu é uma questão de estilo pro ator ele queria Scarface né é ele queria ser mais um Scarface ele queria ser um nossa cara o Al Pacino queria malucão mesmo ia ficar bom mas o que que acontece o Stallone virou e ele argumentou o seguinte primeiro como é que eu vou fazer pro um pro público torcer pelo herói entendeu porque se o cara sai matando mata civil mata policial ele vira uma ameaça tem que ser a batida tiro então você vai tá apenas fazendo uma crônica de um de um maluco que a polícia tem que matar é um filme triste tudo bem mas você não vai ter o público torcendo pelo personagem e corre o risco de virar um filme de arte e um filme incompreendido ao passo que ao ele não matar ninguém então tipo tem aquela cena lá que ele põe a faquinha no pescoço do xerife e fala eu podia ter matado você quer dizer mostra ó eu não quero matar eu só quero ser deixado em paz é tipo Hulk sabe me deixa em paz o filme gravado ele tinha acho que 45 minutos a mais do que a versão que saiu a versão final muito pior o filme tinha 3 horas de duração então tinha 90 minutos tinha várias cenas em que tem uma que o Stallone tem um flashback dele no Vietnã que ele tá com os amigos no boteco bebendo aí ele pega uma puta leva pro quarto e tal tudo isso quando o Sly viu o filme pronto ele ficou tão assim insatisfeito que ele sugeriu que o filme não fosse lançado ele queria comprar os direitos do filme pra engavetar e falar essa porra não vai ser lançada nunca e aí eles saíram cortando editando um monte de coisa pra ele concordar em lançar ele virou e falou cara corta a maior parte das minhas cenas deixa os quadrinhos ele não se sentiu bem não ele não segurou o rojão porque o papel do Rambo é um papel desse primeiro filme é um papel extremamente dramático tem coisas ali sérias aquele negócio de estresse pós-traumático tudo mais e embora ele tenha segurado um pouco o rojão do Rocky mas o Rocky basicamente é ele ele quase não tá atuando no Rambo o primeiro a proposta do primeiro filme precisava que o ator segure especialmente naquela cena final que ele começa a desabar na frente do do Troutman né cara que ali ele dá uma dá uma engasopada meio vergonhosa eu achei que ele mandou bem pra caralho é também ai velho eu vi dublado o Rambo o Stallone ele criou a categoria Rambo de filmes? não é não tem uma categoria Rambo né bom se ele fez o Rambo você pode então mas antes não tinha tipo assim a gente tinha os Raster existia os Raster aqueles Raster que os caras se atirando de repente teve a guerra do Vietnã e daí sempre tem um soldado pô tem aquele ninja americano que o cara vai pro mato com a maestria todo mundo tem o que eu falei comando pra matar eu entendi você quer chegar alguém sabe dizer quando foi o primeiro Braddock? o primeiro Braddock acho que é 84 comando para matar também é posterior é 85 o Rambo o Rambo é anterior só que o Rambo 1 o Rambo 1 não é a categoria Rambo o Rambo 2 é o Rambo 1 era um filme diferente não é filme de herói a partir do Rambo 2 é que pegou a mesma tomada dos Braddock da vida que todo mundo queria fazer Rambo 2 é 85 então dá pra dizer que o primeirão aí quem foi? o mestre comando para matar o mestre Schwarz é o melhor dos tempos claro e tivemos vários nesse estilo né tinha vários filmes nesse estilo né tinha um monte de filme ruim né cara bom eu não vou passar aqui a carreira do Stallone porque a gente já esgotou ela no Queda de Braço link aí no post e já falamos dele em outros filmes esse é o terceiro filme do Sly que a gente fala aqui na FGCast a gente já falou de Mercenários e a gente já falou de a gente falou de O Demolidor então nós já falamos isso dois vezes é só procurar link aí no post e não fizemos o do Cobra hein cara ainda ali ele virá além do Sly nós temos Richard Crenna como Troutman é coronel ou é tenente Troutman é o que? coronel né acho que é coronel Trout coronel Trout coronel Samuel Troutman sabe porque que é Samuel? Jackson? porque é o tio Sam é o tio Sam a ideia é essa quem criou o Rambo foi os Estados Unidos então eles fizeram tio Sam deram o nome dele de Samuel bom Richard Crenna ele é conhecido do grande público como o coronel Troutman de Rambo 1, 2 e 3 e ele fez o papel de coronel Troutman no grande Top Gang 2 com o Charlie Sheen putz muito bom ele fez aquele temporada de verão com o John Candy chato pra cacete também mas ele tá nesse filme no temporada de verão sabe quem eu achava que esse cara era e eu confesso aqui foi confusão minha durante muitos anos eu achava que ele era o canceroso do Arquivo X nem há nada a ver e ele morreu né morreu se não morreu você matou ele agora né ele morreu Leandro Valina acabando com a vida ou com a carreira não porque eu sei que o Rambo 4 que é bom pra caralho bom pra caralho mais uma vez bom pra caralho bom pra caralho mais uma vez é feito em homenagem a ele bom pra caralho ele já tinha morrido bom pra caralho e digo mais é bom pra caralho o Rambo 4 nós temos o grande Brian Donner e esse eu considero um puta de um ator como o xerife Tesson esse cara ele tinha feito eu lembrava dele como ele era o cocum o líder dos cocums no 1 e no 2 e ele fez FX assassinato sem morte que é um cara é muito bom esse filme e fora isso ele fez Mong e Lloyd quem lembra desse puta não Debbie Lloyd cara cara tem um filme chamado Debbie Lloyd e eles lançaram Mong e Lloyd e pior que o Lloyd nem é o mesmo Lloyd cara puta que o pariu é com o David Spade e Chris Farley Chris Farley que já morreu e o David Spade e eu não sei acho só no Brasil que o nome é Mong e Lloyd também em inglês não tem nada a ver é só no Brasil acho que é Tommy Boy o original e ele era o ratinho gordo do Ratatouille cara o irmão do ele também estava no Romeo e Julieta do DiCaprio que eu confesso que eu não vi e não verei ah ele era um o pai lá da menina né ele era o pai da Julieta e ele estava num filme com Al Patino e Robert De Niro as duas faces da lei puta esse filme é muito chato cara eu assisti puta filme chato mas mesmo ele sendo chato um filme que tem Al Patino e Robert De Niro ninguém mais aparece né cara então é claro que a gente não vai nem entender fogo contra fogo é chato pra cacete também acho que os que mais marcaram mesmo foram o Rambo e o Cocum né cara e o FX e o Bundãozinho lá tem o policial o policial Bundãozinho isso nós temos o Ruivinho o Ruivinho que é o David Caruso como policial Mitch esse cara ele era desconhecido na época depois de velho ele ficou famoso por causa do Nova York contra o crime contra o crime e CSI ele está em um do CSI que eu não sei qual agora ele está em CSI Miami agora David Caruso teve a honra de participar de Irmãos Gêmeos uma das melhores comédias de todos os tempos diz aí Marcelão com o Schwarza e o Danny DeVito o espetacular Irmãos Gêmeos bom dia você está visitando alguém por aqui não usando esta bandeira na jaqueta e assim do jeito que você é está procurando encrenca por aqui amigo vai para o sul ou para o norte norte entra aqui vou levá-lo para você não se perder para onde está indo Portland Portland é para o sul e você disse que é para o norte é tem algum lugar para se comer por aqui tem sim a uns 50 quilômetros pela estrada tem alguma lei que proíba de eu estar aqui tem eu por que está me provocando como é que é por que está me provocando eu não fiz nada em primeiro lugar você não faz perguntas eu é que faço entendeu em segundo lugar não querendo gente como você nessa cidade vagabundos se não abrir o olho a cidade é cama cheia de gente como você e é só por isso além do mais você não ia gostar daqui é uma cidadezinha apagada na verdade ela é muito chata mas é assim que gostamos e eu sou pago para mantê-la assim que chato valorizado entendeu e aí tinha uma certa rixinha entre o pessoal que serviu na Coreia que é um pouco mais das antigas e a molecada que foi vietnã mas eles não exploram isso no filme mas ele também era um soldado então ele foi um soldado ou seja a ideia era porque o cara falou pô você também foi do exército pô também fui aquele papo besta qual que era o seu número do pelotão mei era 524 mas aí Leandro essa era a crítica que estavam fazendo na época o Leandro tá revoltado que ninguém é amigo do Rambo né cara meu amigo eu vou brincar então porra o que acontece é que na época e esse é o lance do filme ninguém gostava dos veteranos do vietnã entendeu todo mundo achava esses babacas que foram lá do vietnã não os soldados do vietnã especificamente do vietnã esses babacas que foram lá matar criancinha fumar maconha para a mulherada exatamente todo mundo dando porrada que os pacifistas os hippies eles punham essa pregavam muito isso entendeu que a guerra do vietnã era um erro é assassino de criancinhas entendeu aí aí eles perderam a guerra teve isso que a guerra começou a ser perdida quando começou a chegar a imagem dos americanos morrendo e do que os americanos estavam causando lá que foi igual esse do iraque aí que mostrava os caras os guardas nas prisões do iraque lá fazendo sacanagem causou algo como foi na guerra do vietnã entendeu na guerra do vietnã morreu o americano pra cacete na guerra do iraque cara as perdas foram mínimas mas de qualquer forma a guerra do iraque era uma ideia que os americanos compraram porque era o combate ao mal do terrorismo a guerra do vietnã era uma briga entre o norte o sul e os Estados Unidos foram lá se meter entendeu então era mais revoltante ainda na população ver sua família morrendo por uma briga que não é dela os soldados que estavam lá assim ó fui chamado fui servir não tem essa não quero não então vai pra cadeia tem corte marcial até pra tomar tiro entendeu não tem essa essa era a ideia do filme era mostrar que olha ninguém até mesmo o nego que serviu em outras guerras gosta dos veteranos do vietnã agora o cara fala ah o nego tava vestido assim cara o Rambo não tava de gira né velho ele não tava vestido claro que tava ele não tava vestido de soldado ele tava com aquele cabelão que nos anos 70 mas não tava mendigo não tava mendigo não tava mendigo vamos dizer assim que ele não devia tá cheirando bem aquela jaqueta não devia haver água há muito tempo tudo bem mas ele fala você tá vadios como você não sei o que a gente não quer vagabundo aqui um cara que cidade pequena xerificasse todo mundo chega um cara fortão lá com aquele cabelo fedendo andando lá o cara no mínimo fala ó melhor botar pra fora da cidade eu sigo minha vitinha pacata aqui o que eu não quero é problema mas como é o mundo do cinema né ele tá super bem maquiado a barba só uma barbinha ralinha é isso que eu tô falando cara o Stallone criou um mendigo chique pô mas vamos falar uma coisa no Rambo 4 spoiler do Rambo 4 o pai dele é fazendeiro não é ele tem família ele tem dinheiro ele tem família não ele tem uma fazenda não quer dizer que tem dinheiro ah tudo bem eu queria ter uma fazenda mas porra o cara tem família ele não é um abandonado parece que era um irmão uma coisa assim é porque dá a impressão que ele veio só com a roupa do corpo e a faca né ele veio com a jaqueta calçadinhas camiseta e a faca mas é que até o Rambo 4 também distorceram a história toda a ideia aqui só existiu o filme 1 é mas não é só isso Rambo 4 é foda Rambo 4 é foda é foda mas vamos voltar naquela época tinha muita gente que ficou desiludida e ficou vagando andando pelos Estados Unidos pegando um trabalhinho qualquer em algum lugar porque foi algo muito traumático então é totalmente incrível que voltando da guerra ele não se sentiu bem onde ele estava e decidiu aliás ele não realmente a gente vê que ele não se sente bem onde ele está você falou que o livro é de 72 mas a guerra só acabou em 75 então ali provavelmente ele está contando uma história do que aconteceu durante a guerra a guerra estava rolando ainda e algumas pessoas já tinham voltado sim você tinha você não manda um cara a guerra começou em 63 você não vai deixar um cara 10 anos largar no meio do Vietnã e também devia estar naquele final a guerra já estava perdida só não tinha ainda recolhido todas as tropas bom aí ele deixa ele lá na divisa da cidade e vai embora sem antes dar um esporro no cara ser escroto tratar mal como ele não está se queixando ele intimida ele podia levar de duas formas ou conversar com o cara ou intimidar ele se intimidou para escutar o cara o Stallone perguntou para ele onde eu posso tomar um cafezinho e tal aí ele falou aqui nessa cidade não é a 50km daqui é isso aí ele deixa o cara e quando ele está indo embora ele vai ficar puto e começa a andar de novo para dentro da cidade aí pronto o cara já vem ele não podia esperar um pouquinho dar aquele sabe aquele aquele gambézinho vai para o cantinho assim o carro já foi deixa eu voltar para lá ele podia esperar o carro sumir então cara mas aí o que acontece é que o cara pede o documento e quando ele pega ele já fica agressivo que é para mostrar um pouco desse negócio é que ele é marrento e ele é traumatizado na verdade ele olha o carro e ele volta tá eu vou voltar porque eu sou foda não acha certo e não aceita esse tipo de intimidação bom aí levam ele preso na delegacia mostra mais um monte de flashback para mostrar que ele tem realmente problemas com o Vietnã ele vê as grades ele começa a lembrar do local que ele ficou preso é e aí os caras começam a dar esculacho nele é que todo mundo é babaca na cidade na cidade pequena é todo mundo babaca é mas assim uma das coisas que depois eu vou até assaltar a gente não vê ele sendo maltratado tipo pela população da cidade a gente só vê ele sendo zoado pela polícia que tem o poder é abuso é abuso policial é que no meio das cenas que foram cortadas do filme ele vai antes de ser preso ele vai para um restaurantezinho entendeu e o pessoal da cidade dá um esculacho nele sabe o cara é um restaurante que não tem a ver com polícia para setar ó não é só polícia aqui mesmo é todo mundo é então porque a gente tem a ideia que só polícia acha que é só polícia é babaca né bom aí ele toma banho de esguicho né aí Leandro bundinha Leandro muito obrigado bundinha você vai ser foreign foreign cara o incrível é que não tem uma mulher no filme a única mulher é a mãe do soldado que ele foi lá pedir informação e a mulher tratou de mal no filme cara é foda isso as cenas que tinha com mulher eles cortaram no puteiro no beatinho então mas antes do banho ele já tira a camiseta daí já mostra que tá cheio de corte né os caras puta caralho não sei o que eu pensei assim como os caras vão fazer ele tirar a calça mas daí o guarda vem dar uma puta na porrada lá na perna dele e derruba ele e daí ele tirou na pelada lá na calça do cara mas você reparou que ali quando o Sly tira a camisa eles não ficam naquela de foca no bíceps no peitoral que é uma coisa que tinha por exemplo no comando para matar que vai ter no rambo 2 no rambo 3 porque nesse filme é aquela história a pegada não é mostrar vamos dizer um super herói tem tantos anos e ele não tá tão bombado quanto nos outros rambos né ele já tinha feito rock um e dois sim mas ele não era tão bombado no rambo ele virou um touro acho que ele já tava bem grande mas focou mais nas cicatrizes dele depois que ele toma esse banho os caras vão tentar fazer ele tocar piano ele não quer não sei por que e aí o cara pega ele com um cacetete pelo pescoço e aí é que descamba tudo tocar piano você diz o que é digitais é que você nunca foi preso você não conhece essa expressão nunca tirou RG pelo amor de Deus aí o que acontece quando o cara pega ele com cacetete aí dispara o trauma dele aí o cara vem e fala não vou fazer sua barba aí ele bota pra fuder quando dispara vira maluco de vez aí ele lembra do cara cortando o peito dele faca que é uma cena boa e ele tem um trauma de faca porque nos outros rambos você vê ninguém com a faca no ouro dele pra cortar também faca quente mas ele tem uma faquinha que é uma beleza aquela faca não sei pra que bom aí ele dá porrada em todo mundo sai correndo pega uma moto foge e tal e vai pra selva tem até uma percepção legal de carro que o carro decola uns 10 metros do chão e o cara se machucou naquela cena o dublê se estrupiou feio é saiu foi direto pro hospital ele machucou a coluna feio na hora que o carro bateu no chão e aí tiveram que fazer a cena que o carro bateu e desmontou falaram que o pulo foi tão grande tão grande que se colocasse esse pulo na tela do cinema ninguém ia acreditar ele fala nossa que mentira é fake aí ele vai pra selva se esconde lá e aí começa uma uma percepçãozinha é que na selva o Rambo tá em casa essa que é a grande diferença os caras vão atrás dele e ele acaba encurralado num penhasco a polícia lá da cidadezinha pequena tinha até helicóptero quem diria isso aí eu realmente fiquei surpreso mas eles pediram devem ser um cara devem ser um cara que cobria alguma rádio alguma tv é um helicóptero particular chama o vermelhinho da Jovem Pan que a gente precisa atirar num cara lá na selva ah um helicóptero particular que faz gol de turismo leva alguém pra algum lugar tanto que também a polícia é só aqueles caras mas eles chamaram o velhinho com os cachorros não é da polícia que vem é o velhinho que caça esse é depois isso esse dos cachorros é depois até essa cena eles estavam só buscando o cara mas com helicóptero então mas não é da polícia é tudo a população que é quase a polícia ali né é você vê que uma hora começa a chegar a guarda nacional que é voluntário da cidade é tudo trabalhador ali que tá quebrando o cara de policial bom ele fica nesse penhasco que ele pula lá de cima quando ele vê o cara do helicóptero atirando nele o cara já atira pra matar isso eles já estavam atirando nele porque ele quebrou o nariz do cara lá na delegacia ele agrediu os caras então os caras falaram pô vamos matar logo esse filho da puta e pronto essa cena que ele pula lá de cima também é sensacional muito bem feita ele bate na árvore em duas três cortes de cena e o terceiro corte é o Stallone caindo já do galho mais baixo da árvore essa cena ele fez sem dublê essa última claro ele joga um filho da puta na árvore lá de cima o cara se foe inteiro e a última cena é o Stallone pulando no chão é ao metro do chão e nessa ele se machucou pra caralho falaram que ele enfiou a mão numa madeira ele se fudeu pra caralho fazendo esse filme porque os caras fomos gravar em pleno inverno no Canadá essa porra e ele era o único que tava de camisetinha né cara e molhado a gente a gente vem e a gente passa frio né cara junto com ele ele falou nos comentários do DVD que ele não tava atuando ali ele tava gritando mesmo de dor a próxima palavra ia ser alguém aqui me ajudar que eu me machuquei de verdade mas aí aproveitaram a cena e ficou muito boa no filme bom aí quando ele faz isso ele fica atrás de uma árvore e o helicóptero atirando aí primeira cena a cena mais forçada do filme ele pega uma pedrinha e joga no helicóptero né cara mas não é forçado por que que é forçado ah beleza eu achei forçado o cara derrubar praticamente derrubar o helicóptero com uma pedra ele não derrubou o helicóptero não derrubou não ele desequilibrou o helicóptero isso sim o cara tava sentado atirou uma pedra no vidro o cara se assustou porra balançou o cara tava na ponta caiu meu irmão isso é porra acontece pra caralho depois que o Bruce Willis trouxe um helicóptero com o Carlos né na altura de matar 4 que ele pega e joga uma moto no helicóptero eu achei assim um vidro de helicóptero pelo menos eu acho não é algo tão fino né tem que aguentar um urubu não vai aguentar uma pedrinha não não mas não quebrou ele só ah mas trincou né cara ela trincou e o piloto todo assustadinho ai dá uma chacoalhada o cara se assustou o piloto assustar normal é o cara da TV né você não tá esperando chegar um treco assim é o cara assusta mexe um pouquinho o cara tá sentado na ponta atirando sem cinto de sei lá de segurança é ele tira o cinto né caiu caiu morreu é aí o cara tava na beiradinha do helicóptero quando dá essa balançada ele cai e morre né e aí fudeu né a partir de agora o Stallone é oficialmente o Hammer é oficialmente um assassino de policial agora a coisa ficou séria né agora a casa caiu pro lado dele é e aí policial né corporativista pra caralho fala agora nós vamos chacinar esse desgraçado o que eu acho justo inclusive bom aí eles invadem a selva agora sim né vai cachorro chama um velhinho então mas ele tenta se entregar não é só que ele tenta se entregar não não ele até vai ele vai buscar a arma do policial e o rádio do policial que não é bobo nem nada né é ele vai buscar os equipamentos ele espole de guerra né chega lá pega as coisas e aí ele grita lá pros caras ó foi sem querer eu não queria matar ninguém é deu merda vamos parar agora a brincadeira ficou séria é vamos todos dar as mãos e ser amiguinhos aí ele é recebido com bala né ele tem outro surto né cara quando ele pega o cara ele vê o cara tudo estrupiado né ele tem um surto lá ele fica olhando o cara e eu não vejo não 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 mostra pra gente né mas o que os caras estavam falando que naquele momento que ele tava todo olhando na cara e assustado né falando ele tá tendo outra regressão lembrando dos corpos no Vietnã entendeu ah tá e aí no dia seguinte é cachorro é todo mundo atrás dele aquele véio sendo arrastado pelos cachorros aquele véio ia mais atrapalhar que ajudar velho mas ele sobe uma sobe um morro numa velocidade impressionante velho é os Dobrimans né cara bons tempos treinou né bons tempos que Dobrimans eram os cachorros né não é agora os pitbull né cara é Dobrimans hoje ele tá quase estímulo é então bom e aí o que acontece ele mostra que a selva é a terra dele né ele faz armadilha fura a perna de um só uma tática de guerrilha cara é ele chega a ter um que tá preso com arame na árvore eu não sei como ele fez aquilo mas mostra o cara só preso com arame ele não consegue soldar mata os cachorros ele mata o cachorro? os cachorros ele mata só que não mostra só ouve o cachorro gritando só escuta o cachorro berrando mas os cachorros ele mata porque ele mata com tiro é aquilo que você falou no outro cachorro matou o cachorro mostrou que é malvado virou vilão virou vilão e aí no final ele chega sujo do nada encosta a faca no pescoço do xerife e fala né ó eu poderia matar todos vocês se eu quisesse porque aqui na selva quem manda sou eu né você pode mandar na cidade mas aqui quem manda sou eu né mas eu só quero que vocês me deixem em paz eu poderia ter matado todos e você na cidade você é a lei mas aqui sou eu não me provoque não me provoque ou vai ter uma guerra que não vai acreditar me deixe em paz me deixe em paz deixou ele mais puto ainda né é ele fala deixa estar né deixa estar tipo assim deixa quieto o cara que ele cara morreu deixa quieto né tô indo né no dia seguinte já tem um acampamento na base da montanha policial pra tudo que é lado né o cara já mobilizou o exército policial policia estadual que aí ele fica todo putinho é não vem com essa da jurisdição cara aí é que tá aí que começa nessa história de ai minha jurisdição bicho sai vai você já tentou já morreu um já deu merda saia de fininho pega o seu banquinho saia de fininho e vai chorar na cama e aí mostra o Ramos se virando na selva né mostra que ele é foda ele caça um javali e tal né faz uma fogueira numa caverna porra aquele javali lá dá pra dar um mês ali porra ali o Obelix ali ia fazer a festa caraca e aí que a gente vê que ele tá com o rádio do cara que caiu do helicóptero né e tem um policial que fica enchendo o saco dele o tempo todo né Rambo fala comigo se entrega a gente vai aliviar pro seu lado vai Rambo para com isso se entrega e o Rambo ignorando o cara aí o policial chega e fala ó coronel você quer ajudar mesmo então vem cá conversa com ele no rádio até porque se você falar com ele a gente consegue localizar né aonde tá o rádio na montanha já que ele não tem família não tem mulher não tem mãe não tem não sei o que você é a voz amiga dele né é você é o cara que criou ele ele falou né que eu criei ele eu cuidei dele por três anos lá no Vietnã e tal né então realmente é uma a única pessoa que talvez o Rambo desse ao vivo e confiasse bom aí o Trautman fala com ele né aí finalmente ele responde é ele só responde quando ele começa quando ele liga o o botãozinho esquizofrênico do Rambo né que ele começa a chamar o nome dos outros soldados né tal 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 daí o Rambo opa calma aí e esses nomes que ele fala aí é tudo equipe do filme ele fala o nome do maquiador do cara do figurino é tudo homenageado e aí o Rambo fala com ele ah porra morreu todo mundo só tem ele fala não mas tem você e o Zé lá né sei lá aquele cara que ele tava procurando o Rambo fala que morreu de câncer senhor eu sou o último ou seja tava mostrando que ele tá realmente sem ninguém no mundo então mas aí ele fala assim coronel onde você estava ele falou tava não sei aonde lá em Bravo é daí ele falou eu fui procurar você lá mas não te achei parece que o coronel deu uma fugida dele não parece o coronel ele falou daí o coronel falou tava numa mesa em Washington não sei o que é eles colocaram ele em serviço burocrático é botaram ele numa mesa aí dá a impressão que o Rambo procurou o coronel mas o coronel daí sabe como que é coronel né falei esses soldados aí muito daquilo que o Marcelo falou no começo o cara foi abandonado mesmo obrigado se serviu muito obrigado por nada agora vai se fuder na verdade o que eu entendi porque senão se o coronel tivesse pouco se lixando ele não estaria ali entendeu não ele tava seguindo ordens ali tem um cara matado policial sim mas não estaria sabe não teria tanta mas dá a ideia que o Rambo já procurou ele e ele deu um chá de sumiço o que eu entendi que o coronel tá trabalhando numa mesa num trabalho de escritório sabe caiu pra cima entendeu botar ele numa mesa lá num canto pra não encher mais o saco afinal você é um responsável por um grupo de elite que não conseguiu ganhar a guerra do Vietnã o Rambo foi lá no Fort Bragg bateu na porta falou eu quero falar com o coronel tal o nego virou sentinela lá da porta manda se fuder esse filha da puta a gente não tem que ficar recebendo ex-combatente do Vietnã aqui esses losers entendeu bom segue o filme de manhã o Rambo tá fugindo na mata dá de cara com o menininho caçando dá um susto no menino mas não faz nada libera o moleque ele não é malvado aí que você vê se ele ia matar ou não ele não é malvado de tudo ele libera o menino e o menino já grita pai é aquele cara que eu já tava devendo aí o pai dá um tiro pra cima e nisso a polícia toda vai atrás dele e acaba cercando ele numa mina e aí é uma cena engraçada do filme que ele sai ele tá na mina atrás de uma porta e tem uns 200 caras na porta esperando ele simplesmente dá dois passos fica totalmente exposto na porta e atira com a metralhadora daquele jeito dele com a metralhadora na cintura com a mão só todo mundo deita no chão e aí a gente vê aquilo que o Marcelo falou ninguém ali é policial mesmo o cara fala vai você ele fala não, não eu tô aqui meio período eu não quero morrer não nem fudei no que eu vou lá então é que tal Marcelo tipo assim a gente aqui no Brasil nós somos reservistas esses caras da tropa nacional seriam como se fossem reservistas tipo assim um dia da merda no Brasil uma guerra foda aí o exército começa a sair primeiro o pessoal que ela tá nativa morre todo mundo lá eles vão chamar quem? os reservas que somos nós ou seja a gente não tem treinamento nenhum a negra tá morrendo lá vai pra guerra eu não sei se é a mesma coisa tem muitas diferenças aí do que a guarda nacional pode atuar e o que não pode onde que vai ser quem vai ser chamar tem uma série de o fato ali é que ninguém ali é policial provavelmente os caras estão ali pra ganhar um extra o Rambo naquela que ele dá dois tiros lá com a metralhadora na cintura ele se expõe pra caralho não tem um filha da puta pra dar um tiro na cabeça dele 200 caras ele sai e fica e ninguém as tira todo mundo é aquela coisa ele tá tão acostumado a ouvir tiro passando que ele tá nem aí os caras não os caras nunca ouviram tiro não treinaram entendeu? ainda assim falar que o Rambo é um puta de um combatente treinado ali ele fez uma merda grande ele expôs o flanco bom e aí é legal que o cara chama o cara da bazuca eu falo então vem você aqui atira naquela porra daquela mina porque ele tinha avisado o xerife que ele tava encurralado ele falou me espera aí que eu vou aí pessoalmente provavelmente ele queria ter o gostinho de matar o Rambo é aí que você fala né Lando é ninguém treina ninguém treina mas dar tiro de bazuca todo mundo sabe né menos a menina menos a menina do comando pra matar que atira pra trás sempre quando alguém era uma bazuca eu falo será que tá do lado certo? explode a mina e quando o xerife chega a ficar puto com o cara os caras tão tirando foto todo mundo orgulhoso lá na porta muito legal aí o cara fala você matou ele agora você cava e tira o corpo dele o cara não eu tenho que estar na farmácia amanhã cedo aí o cara fala foda-se né começa a cavar e aí a gente vê que o Rambo não morreu né ele correu lá pro fundo ele tá preso na mina então e nessa hora o coronel ele vai dar uma olhada na mina e ele percebe a fumaça cara ou ele percebe que o Rambo tá vivo mas não fala nada ele faz aquela cara de né aquela cara de solter um pum essa coisa e aí a gente vê que o Rambo tá lá dentro o Rambo tem uma caixa de fósforo ele não tem uma caixa de fósforo essa faca que você queria ter Maurício é uma faca foda que ela tem a bússola ela tem uma linha e ela tem um fósforo especial prova d'água cara é a faca do Rambo é a faca de guerra mesmo é foda é foda provavelmente tinha tudo ali dentro até um telefone via celular aí ele faz uma tocha começa a procurar sair dela dentro essa cena da tocha também é foda eu não sei ali se o Stallone passou algum gel protetor no braço mas ele ele bota fogo e começa a enrolar o fogo ele queima o dedo ali cara direto você vê o fogo batendo no braço dele na mão dele ali o cara deve ter se machucado nessa cena também o esteroide que ele toma não deve sentir porra nenhuma o rato comendo ele quando ele tá no meio da água ali muito bom também muito bom aí nisso mostra o Trout mandando um esporro no xerife ele falou vai ficar ótimo no jornal herói de guerra condecorado pelo presidente escambal morto porque era vagabundo por um bando de xerife de uma cidadezinha do interior ele até fala você tá bravo porque a gente matou seu melhor homem ele não era tão bom assim aí o Trout manda aquele sorrisinho se alguém ainda não percebeu que ele sabia que não matou o porra nele é exatamente olha que o Rambo tentou morrer porque né vamos voltar aqueles tiros ali pelo amor bom aí fica 5 minutos naquela cena claustrofóbica pra caralho dele andando dos ratos é foda rato essa cena no livro era morcego eles não acharam morcego pra fazer o filme e fizeram mas é mais legal o rato e morcego dá mais trabalho né cara cocô de morcego é muito mais contamina mais é foda rato é mais fácil de você tratar porque você cria rato você tem como criar apesar de ser nojento mas não tem doença não tem nada e é uma puta de uma ratazana cara desde que eu assisti o resgate de Jéssica eu nunca mais consegui ver essas cenas claustrofóbicas e não ficar passando mal eu fico mal mal mesmo fico sem ar assistindo isso e o Slite é aquele filme Daylight também que ele fica no túnel que é maneiro pra caralho mas me faz mal aquele filme também eu fico agoniado mas a cena do rato mordendo ele é legal pra caralho dá uma aflição do cacete e aí enquanto o Rambo tá lá dentro tentando achar uma saída o Trautman vai pra um puteiro afogar as magras mostra ele bebendo no boteco ele vai embora ele fica na cidade podia muito bem ir embora acabou ele vai embora mas ele sabia que o Rambo ia aparecer aí mostra o xerife com um cara de menino que fez arte pedir desculpa desculpa se eu fui grosseiro com o seco aí começa o divã do Trautman a primeira sessão o divã do Trautman ele fala porra eu queria ter matado ele aquele filho da puta o Trautman até fala porra mas você volta pra casa todo dia a gente tava na guerra a gente passou por coisa muito mais séria do que ser xerife de uma cidade aí ele poderia ter dito eu também tava na guerra seu filho da puta você vir na Coreia cortaram isso do filho e aí ele até fala pro Trautman o que você faria ele fala não sei ou seja ele meio que concordou com o cara que se ele matasse o Rambo ele tinha uma parcela de razão o Trautman ele também foi lá pra avaliar a situação então ele nota que o Rambo tava um passo de tá fora de controle um pouquinho alterado um pouquinho é a ideia você vê que a ideia era deixa o cara vazar a gente depois chega em outro lugar e prende o cara ele sabe que o Trautman eu não acho que no Rambo 2 o Rambo fala assim eu sou o que ele fala não é desprezível eu sou descartável descartável então cara todos os filmes que o Rambo é usado ele é usado pra descartável mesmo ele é uma arma entendeu não e outra coisa o Trautman viu que ele era uma ameaça a população civil era um problema ele era um problema exato bom mas nisso o Rambo acha uma saída e ele sai bem atrás da galera que tá escavando a entrada do túnel a gente acha que porra o que ele vai fazer agora vai desaparecer na sua ordina vambora vambora deu merda vambora porra nenhuma ele ataca um caminhão do exército e ele pira de vez ele é vingativo ele foi pra vingança vale até dizer que quando o Trautman conversou com ele no rádio ele falou assim que nem meus filhos eles quando brigam foi ele que começou foi ele que começou é que é o First Blood não é isso é they drew First Blood dizem que tem um não um jogão de guerra né First Blood que dá o primeiro tiro é isso pra isso americano they drew First Blood é aquela história ele começou mas agora isso vai até o final por isso ele vai atrás de vingança mesmo ele ataca o caminhão do exército faz o cara pular do caminhão caminhão cheio de explosivo o cara o que você tem M60 provavelmente era pra abrir a mina lá que eles tinham levar e aí quando o cara o cara salta do caminhão ele já dá o alarme que o Rambo tá vivo aí mostra o xerife recebendo a notícia ele só levanta da mesa fodeu agora nós temos um probleminha o cara tá vindo pra cá num caminhão armado aí a polícia chega no caminhão e não tem nada dessa de encosta aí desce na rua já chegam atirando no Rambo mesmo sendo um caminhão cheio de explosivos os caras já chegam atirando eles queriam matar o Rambo e pronto a fase de negociação já acabou faz tempo nada de prender peraí peraí pera um pouco o cara tava com um caminhão cheio de explosivo o que você faz com um maluco que pega um caminhão lá nos Estados Unidos pega um caminhão sai com uma arma vai andando cara eu não sei o que você faz mas o que você não faz é atirar num caminhão cheio de explosivos ah sim a polícia tinha que bater né cara mas tão atirando no motorista mas aí você vai acertar você tinha que atirar era no pneu é o tanto quanto perigoso mas o engraçado é que em algum momento os explosivos foram passados por causa da polícia porque ele tira o carro da pista ele encosta num outro carro que tá estacionado e explodem os dois é aquela coisa todo filme dos anos 80 o carro quando ele bate ele não bate ele voa de lado e explode explode cola ou ele explode é muito grande cara eu vi uma vez um filme que eu não sei se o carro rampa e do nada explode cara tipo não bate em nada você não deve ter visto um filme você deve ter visto um monte de filme todos os filmes dos anos 80 cara o carro não bate em nenhum lugar no ar o carro simplesmente começa a explodir numa bola de fogo parece uma refinaria explodindo bom mas ao mesmo tempo porque esses dois carros explodem o Rambo pega o caminhão passa em cima do posto de gasolina aí que eu fiquei com louco e não explode e não explode ele não só não explode como deixa um rastro de gasolina pra ele poder acender o posto mas não é que vai explodir ele se o que vai sair quando ele atira na gasolina fica como se fosse o tanque embaixo da terra do posto jurrando pra cima o fogo cara não mas isso é depois primeiro ele passa com o caminhão atropelando as bombas e não explode nada não explode nada mas ele começa a jurra a gasolina é mas não dá faísca nada né Leandro é muito conveniente é muito conveniente agora eu fiquei com dó cara ali eu fiquei muito puto cara porra o que o dono do posto de gasolina fez pro Rambo cara não mas ele tá preparando já o terreno Leandro esse é um postinho pequeno sem bandeira atrás de um puta de um posto Shell que mostra o símbolo da Shell ele explode o postinho do coitadinho ali batalhando exato tá trabalhando era a única era a única fonte de renda que tinha tinha mulher dois filhos tá fudido o cara empreendedor lá se fudeu agora o posto Shell da mega corporação tá ali atrás inteirinho mas também o posto Shell bandeira tá na mão de algum cara que tá tomando conta que também é um fudido que tá na merda porra esse fundo é um filho da puta cara é mas a ideia dele já era contra a cidade já e faz isso tá mas alguém da cidade fez alguma coisa pra ele tirando a polícia não é não é fuder a cidade ele queria ele começou a atirar nos postos de luz já pra deixar criar o terreno dele ali tá mas você precisava explodir um posto ele planejou tudo planejou destruir tudo porque se eu destruir esse posto ele chama a polícia pra cá depois ele vai na outra loja se ele destruir essa loja ele chama a atenção pra cá então a ideia dele já era um plano isso não era só porra louca vou atirar em tudo esse posto ele é bem na frente da delegacia tanto que mostra o policial então foi pra fazer o terror mesmo foi pra falar voltei tô aqui filha da puta eu sei mas coitado tiozinho que tá uma conta do posto não tem nada a ver com isso agora o que tem que falar é que no livro ele volta ele realmente explode a cidade inteira e mata um monte civil como você falou bom aí o xerife ordena um toque de recolher na cidade porque agora o bicho vai pegar de verdade e o Troutman chega super útil como sempre ele só vira pro xerife e fala assim ó cara você vai morrer foge foge que vai dar merda ele parece aquele sabe desenho mais com o anjinho e o diabinho no ombro assim ó não sabe é aquele desenho das motos lá ele era o cara eu te disse 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 acharam o corpo do ramo pra falar a verdade ele roubou um caminhão do exército e explodiu um posto de gasolina na minha cidade o garoto é resistente por que não esquece tudo e desaparece enquanto pode saque da minha frente coronel e leve seus conselhos com você quando eu falei com você esta tarde você sabia que ele estava vivo não sabia eu suspeitava é claro claro por isso ficou aqui você o treinou ensinou a ele como sair de lugares como aquela caverna nem ele vai poder sair deste lugar Tisley você e seus homens não puderam lidar com ele antes porque acha que podem agora porque não sabem o estrago que ele ainda pode fazer mas aí o xerife fala essa é a minha cidade as coisas vão ser do meu jeito ele pega a espingada e vai para o telhado da delegacia qual que é a ideia dele ele sabe que o rambo está indo atrás dele então ele vai ficar escondido a ideia dele é ter o terreno alto até que não é uma ideia de todo ruim você está no terreno alto você viu que a movimentação embaixo você e a do rambo é apagar a luz e deixar tudo no escuro exatamente para o cara não ter visão aí o rambo aparece já com a roupa clássica que ele pegou lá do caminhão lá do exército ele já está com o uniforme rambo que são aquelas dois suspensores de bala um cinto de bala a faixinha vermelha na testa ele botou a faixa na testa? eu não reparei ele botou uma faixa na testa a hora que ele apareceu eu falei ah garoto esse é o rambo que eu conheço aquela parte do desenho ele botando a faixa tinha desenho animado amarrando a bota botando a faca é sensacional é ele bota a faixa e os músculos nas costas muito bom cena clássica do desenho que aliás era a mesma em todos os desenhos ele podia estar na cidade no campo no interior era a mesma cena com a mesma cabana ele botando a faixa ele estava matando o desenho isso é um detalhe do desenho tem um ninja branco sim depois eu ponho o link no post por isso que a conexão fica ruim você sempre faz isso você está assistindo o youtube do rambo sou crazy por assistir na netflix do rambo ah velho os heróis dos anos 80 meu deus bom pra caralho bom aí ele vai numa loja de armas de caça espalha pó pra bala pra tudo que é lado primeiro eu pensei que ele ia pegar pra ser man mas não pegou nenhum ele só quis juntar fazer a fogueirinha dele o negócio dele era a metrana que já estava com ele ele queria só fazer um réveillon ali botar tudo pra explodir a fogueira de risco pra tudo que é lado é pra assustar é causar terror toda a cidadezinha americana pode não ter padaria mas tem uma loja de arma né cara cara eu só pergunto onde é que está a polícia cara ele está todo mundo apagando incêndio lá do posto até agora cara ah mas estava tudo no meio do mato né cara não não quando ele explodiu o posto de gasolina que era do lado da delegacia vale lembrar chegou um policial e ficou gritando lá com o xerife xerife está pegando fogo xerife está pegando fogo desesperado no rádio aí o rambo vai até a delegacia o rambo vai numa loja de armas sozinho você não vê uma sirene os caras fizeram que nem os caras da guarda nacional vai se fuder agora o bagulho é sério picaram a mula eu acho que os caras picaram a mula esse nosso chefe é idiota esse xerife imbecil olha com o que ele mexeu o trote e aí mostra o xerife todo encolhido no telhado só falando droga droga se mijou todo se cagou todo e aí o rambo vê a cabecinha dele lá no telhado e vai apagando a luz do cidad a ideia do xerife é que no telhado da delegacia tem uns vitrô para a luz natural entrar ele ia ficar ali em cima esperando o rambo entrar e quando ele entrasse ele atirava ali de cima para baixo e matava o rambo só que o rambo já tinha visto a cabeça dele então ele chega e atira através do telhado sensacional e acerta o cara lá em cima e o cara cai pelo vitrô dentro da delegacia e aí o rambo surtado quando ele vai executar o xerife e o tráutico aparece para salvar o dia que cena é essa cara puta que diálogo é mais ou menos mais ou menos eu achei muito legal mais ou menos olha cara se vocês acham que o Sly foi ator dramático e no rock cara eu acho que no rambo ele puta essa série mandou bem mas eu vi na dublada eu não não na original não segura provavelmente não dava nem para entender o que ele estava falando cara eu só grunho a gente vê todo o histórico do rambo primeiro o xerife é macho pra caralho que ele vira e fala pode vai atira termina essa porra ficou putinho tráutico chega e fala ó essa missão acabou aí a gente tem o divã do tráutico a parte 2 que eu tinha falado acabou John acabou nada acabou senhor nada não se consegue parar a guerra não era minha você me chamou eu não pedi pra ir fiz o que tinha que fazer pra vencer mas não deixaram a gente ganhar eu volto para o mundo e vejo aqueles idiotas no aeroporto protestando e me chamando de assassino de bebês e todo tipo de besteira quem são eles para protestar contra mim quem são eles se estivessem na minha pele pelo menos saberiam porque estavam gritando é uma época ruim para todos Rambo isso pertence ao passado agora pra você pra mim a vida civil não é nada no campo temos um código de honra você cuida de mim eu de você aqui não tem nada você é o último de um grupo de elite não acabe com tudo assim no campo eu podia pilotar um avião dirigir um tanque comandava equipamentos de um milhão de dólares aqui eu não arrumo emprego nem como manobrista o Rambo começa a contar toda a história dele no Vietnã aí é que a gente entende o personagem então e é legal porque ele fala isso ele fala porra lá eu tinha tanque eu podia mexer com qualquer coisa né tinha equipamento de milhões de dólares na minha mão aqui eu não posso ser nem manobrista é puta que pariu puta de um discurso foda foda que ele chegou no aeroporto e os hippies estavam lá enchendo o saco ele fala eu lutei pelo meu país e aqui me chamam de assassino de criancinha é um puta de um discurso sensacional e que realmente mostra que o cara tem motivo pra estar um pouco chateado na vida ele deu a vida dele toda lá hashtag chateado é aquela história ele foi treinado pra guerra ele é uma máquina né vamos dizer programado pra matar apesar de não ter matado ninguém no filme ah viu quando acaba a guerra o cara fica totalmente sem rumo na vida mesmo os amigos morreram e outra coisa o que ele viu e o que ele passou na guerra é algo que mexe com a cabeça de uma pessoa então tem tudo isso e ele fala a vida civil pra mim não é nada na guerra a gente tem código de honra eu cuidava de você você cuidava de mim aqui ninguém cuida de mim eu tô sozinho eu tô na merda que é o lance do guerra ao terror né cara que o cara é viciado em guerra o cara vai pra vida civil não consegue bosta nenhuma e você fala ó não quero voltar lá quero fazer mais um tour você pode fazer tem uma alusão com o presidiário tem alguns presidiários que estão tão acostumados a ficar presos fica ela sai vai pra rua não consegue se acertar fala vou soltar pra ser preso um sonho de liberdade é um sonho de liberdade o Le tava vendo né não tava mas você pegou isso tem também naquele Orange is the New Black aquela série de Netflix a mina sai e pede pra voltar porque não tem vida lá fora bom e aí ele conta né do menininho engraxate que explodiu o amigo dele né que só queria voltar pra casa né e vai descrevendo uma cena foda eu pegava os pedaços dele e caia em cima de mim e tentava montar o cara porra é foda meu é foda ele abraça o Trout mas chora que nem um nenê cara é muito muito forte essa cena a questão do Marcelo é só com relação a interpretação mas o texto sim sim o texto o que tá ali é muito pesado é muito foda é muito bom é que ele não segurou cara eu olhava e falava assim meu Deus não acredito que eu tô vendo isso como eu sou apaixonado pelo Stallone eu gostei pra caralho achei foda olê sabe quem devia fazer esse papel não tô brincando deixa o Rambo com os likes tá muito bom mas sabe quem iria fazer o Coronel Trout Kirk Douglas e eu sei que o Rambo ia ser o Dustin Hoffman né cara não muita o Rambo foi quase meio meia Hollywood ali todo mundo uma hora tava eu acho que o Dustin Hoffman ia mandar bem apesar dele ter um metro e vinte de altura é imagina a arma era maior que o Dustin Hoffman é então mas a intenção desse Rambo primeiro não era ser o Brutus um cara bem treinado só isso é mas o Dustin Hoffman pulou fora que ele achou que era muito violento mas voltando a questão do Kirk Douglas que vocês devem lembrar ele de 20 mil Legos Submarinas não vocês nunca viram 20 mil Legos Submarinas que é tão emo muito tempo atrás mas o que acontece ele tava escalado pra fazer um Trout e o filme foi financiado de maneira independente né por dois produtores e o pacote pra vender pro exterior era Kirk Douglas e Sylvester Stallone entendeu porque o Stallone apesar de ele ter feito já o Rock 1 e Rock 2 ele só tinha feito de filme de sucesso Rock 1 e Rock 2 todo outro filme que ele tentou fazer deu merda então a tentativa de venda no exterior era Kirk Douglas e Sylvester Stallone inclusive tinha pôster com a capa com a cara do Kirk Douglas e tudo mais já tinha pôster já tinha ele foi embora do filme um dia antes de filmar tipo no final de semana alguma dessas frescuras de ator a toalha não era branca o Kirk Douglas sempre queria que o final do filme fosse o final do livro ele queria dar pipoco exato ele queria que o Rambo morresse no final o Stallone virou e falou cara eu não eu não gosto do Rambo está morrendo no final porque passa a mensagem errada tipo é pro veterano do Vietnã é só isso que resta mesmo uma bala na cabeça entendeu essa era a mensagem que o Rambo achava que seria errada de passar entendeu já o Kirk Douglas ele tinha um motivo olha artisticamente o filme fica muito mais poderoso que depois de tudo isso o Troutman vem e apaga se você for ver a estrutura de como o filme é montado é pra realmente o Troutman chegar e matar o Rambo nessa cena não pra deixar poupar ele no final não vem cá passa a mão na cabeça é de repente ele resolveu ouvir o Troutman mas o Kirk Douglas não queria não queria que o Rambo sobrevivesse aí encheu muito saco puxou o carro e o Richard Crenna entrou em cima são tudo frescos se for contratado a fazer um papel você faz o que está no roteiro não discute tem umas horas que os caras falaram isso mas a melhor coisa foi o Stallone falando anos depois eu encontrei com o Kirk Douglas ele já tinha feito os outros dois o Rambo 2 e o Rambo 3 ele virou e falou assim eu ainda acho que artisticamente eu estava certo porém você estaria falido e sem a grana que você tem hoje comercialmente você fez a coisa certa então realmente uma coisa o Stallone bateu o pau na mesa e falou não vou morrer mas calma aí ele é o produtor do filme? não ele apenas deu um tapa no roteiro o roteiro já estava escrito ele chegou e porque ele tinha um poder mais forte do que o Kirk Douglas para decidir o filme ele reescreveu o roteiro ele deu um tapa no roteiro ele era o ator principal do filme e provavelmente os produtores pensaram vai que essa porra faz sucesso mas a gente vai matar nosso herói eu acho que ele pensou nisso eu já acho que o Sly pensou nisso eles não estavam pensando em sequência não o lance era olha eu acho que o público vai dar mais ou menos uma hora e dez de programa esse é o tempo do FGCast galera tempo sonhado do FGCast até também que o filme não acontece porra nenhuma aí fica fica vinte minutos dentro de uma caverna lá ai ai tô machucado ele sobe montanha desce montanha ele corre ele corre ele corre ele dá tiro ele corre ou a gente não falou dele costurando o braço aquela cena foi foda puta que eu parei o cara foi muito foda melhor que essa só aquela que ele costura acho que é o 2 ou o 3 que ele põe a pólvora que ele põe a pólvora que ele põe a pólvora clássica dos Rambos acho que é do 3 é a mais assim de automutilação né é a mais legal a mais legal de todos é do exterminador né cara exterminador de postura mas galera vocês não vão querer comparar a Sly com o Schwarzenegger já comparamos né tem um cara de braço pra isso já tem um programa pra isso não só comparou como a gente comparou no detalhe puta sucesso e ele perdeu o que você acha Leandro Schwarzenegger né cara compara o Schwarzenegger com o Alpatino que vai dar Schwarzenegger sempre vamos voltar vamos lá eita pigarro eita fuma mesmo você sabe que isso não vaza na edição você sabe você sabe que um detalhe antes de operar minha tiroide tinha essa tosse aí você sabe né mano epa pega com beijo vamos lá eita Oh, cara. Ha, ha, ha.